É um intermédio especial para todos os nossos fãs que ficaram nas orações. Muita gente hoje perguntando como tinha sido. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Mas vai dar tudo certo. Deus sabe de todas as coisas aí. Hoje nós estamos aqui no Hospital do Amor. Hoje nós estamos fazendo um show para o Hospital do Canto de Barreto. Aqui em Barreto. Aqui em Barreto. Estamos muito felizes e vamos com tudo, gente. 2022 começou e é isso. Vamos para cima. Um beijo. Obrigada mais uma vez pelo carinho. A gente ama vocês. Obrigada aos nossos fãs. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Brasil, pela torcida. A gente ama vocês, viu? É com Deus. Está tudo certo. É dando certo. É dando certo. Eu estava comendo churros, né? Maraís. Eu estava comendo churros. Aí fui procurar nos stories da Mara. Onde está a Mara. A Mara tinha acabado de postar um churros. Eu falei, o Brasil inteiro procurando a menina. A menina me posta um churros. Ô, gente. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês. Obrigada, viu? Agora nós vamos trabalhar. Hoje vamos aqui ajudar o Hospital do Câncer de Barreto. Vamos fazer um show aqui super...